Ligar o foda-se é uma arte sutil. Eu sei que esse conceito pode parecer ridículo e que eu talvez soe como um babaca, mas eu estou falando de aprender a direcionar e priorizar seus pensamentos de maneira efetiva, escolher o que é importante e o que não é, com base em seus valores pessoais. Isso é bem difícil. Você vai precisar de um bom tempo de prática e disciplina, e muitas vezes não vai conseguir. Mas talvez seja a habilidade pessoal que mais vale o esforço, talvez a única. Isso porque, quando o foda-se não está acionado, quando você se importa com tudo e todos, você passa a viver como se tivesse o direito inalienável de se sentir confortável e feliz o tempo todo, como se tudo tivesse a obrigação de ser exatamente do jeito que você quer. Isso é uma doença e vai te comer vivo. Toda adversidade será vista como injustiça. Todo desafio como fracasso. Todo inconveniente como ofensa pessoal. Toda divergência como traição. Vai viver confinado a um inferno de mesquinhez dentro da sua cabeça, ardendo em presunção e arrogância, preso em seu círculo vicioso infernal, em constante movimento, mas sem chegar a lugar algum.